Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, nosso Tricolor. Fala, Tricolindos e Tricolindas. Fala, torcedor e torcedor. E o Bora de Chororô, Fernando Diniz. Espera aí, Fernando Diniz. Fernando Diniz disse que o gol que o Cruzeiro fez foi mal anulado. Eu vou colocar aqui a análise do especialista da arbitragem do Esporte TV, onde ele fala, e pra mim foi muito convincente, não é porque apenas foi favorecido ao Bahia, ele mostra que o lance foi irregular. O jogador do Cruzeiro, se ele não tivesse impedimento, o lance seria normal, porque não foi falta. Mas ele impediu a chegada do zagueiro do Bahia, Gabriel Xavier, na bola. Ele impediu sim. O lance foi bem anulado. E Fernando Diniz, na coletiva, Chororô de Fernando Diniz, dizendo que isso, que aquilo. Inclusive, em algum momento, eu achei até um tom meio que... Ele não quis ser desrespeitoso, mas assim, ele disse que o gol do Bahia era um lance muito fácil de ser anulado. Quer dizer, muito fácil de ser anulado e por que não anulou? A velocidade dos jogadores do Bahia no contra-ataque. Tudo bem, a única coisa que eu concordo com ele é o seguinte. O Cruzeiro tava dando 1x0, tomou um gol de contra-ataque. Pra mim, saiu uma falha do Cruzeiro, mas aí é problema dele. Mérito do Bahia, porque aproveitou o espaço que a Demi colocou na frente e não tem como pegar na velocidade. E Lúcio Rodrigues estava lá e fez o gol, tá bom? Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor. Onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, aquele favorzinho chega aqui desse lado. Já deixa o like no vídeo, pra que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua pra todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia, pra você, torcedor Tricolor, pra você, torcedora Tricolinda. Antes de eu colocar aqui os conteúdos, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Bahia teve mais posse de bola do que o Cruzeiro, 51% contra 49%. Aqui no Sofascores, eles colocaram três grandes chances pro Cruzeiro e uma pro Bahia. Eu não concordo. Biel teve uma grande chance no primeiro tempo, que o goleiro Cássio fez uma grande defesa. Everaldo teve uma grande chance também no segundo tempo, já foi no segundo tempo. E Cássio fez também outra grande defesa. Ainda teve um lance no final do jogo, que é outro contra-ataque do Bahia, depois que o Bahia já tinha empatado, aonde a Demi entrou e quase saía o segundo gol do Bahia, que seria a virada. Então, esses números aqui eu não concordei muito. Finalizações, 11 pro Cruzeiro, 10 pro Bahia. E aqui eles colocam defesa do goleiro, 3 pro time do Cruzeiro e 2 pro Bahia. Então, assim, troca de passe também, que eu achei interessante aqui os números. O Bahia trocou mais posse de bolas do que o time do Cruzeiro. Passe certo, foram 353 do Bahia contra 336 do time do Cruzeiro. E agora eu vou colocar pra vocês aqui o chororô de Fernando Diniz e o Boravis. Eu quero saber se vocês concordam. Se vocês concordarem, não tem problema nenhum. Mas eu acho que ele se passou nessa aí, quis jogar pra torcida, mas não sei se a torcida do Cruzeiro vai comer essa pilha, não. Fala, Fernando Diniz. É do time. Boa noite. Boa noite. Eu acho que, fazendo análise da partida, eu acho que foi um bom jogo de futebol. A gente teve, no primeiro tempo, mais equilibrado. E a gente um pouco... O jogo não fluiu tão bem quanto no segundo tempo, mas também não fez uma partida ruim, fez uma partida ok. No segundo tempo a gente melhorou no jogo, o jogo começou a fluir, a gente começou a ter chances em sequência. A gente fez um gol. Fiz o segundo gol, na minha opinião, muito mal anulado. É um lance que o jogador tá indo pra trás. Análise, se tem interferência, é pra trás. Se o Vidalgo não estivesse ali, ele não ia chegar na bola nunca, do jeito que ele se jogou ali. E o Vidalgo não fez nada, ele caiu sozinho. A disputa da bola não foi ele, com o Vidalgo. A disputa da bola foi o João Marcelo com o outro jogador. Então, na minha opinião, o gol foi... Foi muito mal anulado. E o que cabe a nós, a gente não podia ter detonado o gol de empate. Foi um lance muito fácil. No fundo, a origem da jogada foi o arremesso lateral, aqui no campo de defesa do nosso campo de ataque. A gente recupera a bola, tem uma chance de fazer um controle fácil, tirar a bola aí do momento de pressão e circular a bola. O jogo tá 1x0. A gente perde a bola, deixa o Bahia circular a bola. E a gente também é um jogo que a gente poderia ter andado mais rápido pra trás. Era um gol muito evitável. Isso foi o lado ruim da partida. Mas, de média geral, eu gostei do time. Achei que a data FIFA foi muito benéfica pra nós. Tá aí, Nassão. Pra vocês, ele falando que o gol foi um gol muito... Era um gol muito fácil de ser anulado. Peraí, né? Foi uma jogada de contra-ataque do Bahia. Uma jogada muito bonita, devia ser de sinal. Ademir poderia ter voltado pra trás mais rápido. Sim, e os seus zagueiros conseguem acompanhar a velocidade de Ademir e de Lúcio Rodrigues. Não conseguiram. Não conseguiram. Aceite. Deixa de choradeira. Porque você deu foi sorte. O Cruzeiro deu foi sorte. Porque por muito pouco o Bahia não virava o jogo. E já que o Fernando Diniz falou que o gol foi mal anulado, eu vou trazer aqui pra vocês o especialista da arbitragem, tá? Paulo César, onde ele vai dar uma explicação aqui que, pra mim, foi uma explicação super convincente porque ele traz a regra do jogo. Bora ouvir o que ele vai falar aqui. Mais polêmico da noite, né? Esse gol anulado do Cruzeiro por uma interferência ali de um jogador que não participou ativamente do lance, né, PC? É isso. O jogo apitado pelo Flávio Souza, paulista da FIFA, assistente 1 a Fabrini Bevilacqua. Nós separamos só esse lance, mas vale ressaltar que ela também esteve envolvida em dois lances. Primeira anulação do gol do Bahia no primeiro tempo, muito bem anulado pela posição ali do Canu e do Tassiano. Estava em posição de impedimento na hora do cruzamento. Falhou no gol do Cruzeiro e aí o VAR corrigiu, porque a posição do Caio Jorge era legal na hora do Caio Jorge e do jogador do Cruzeiro que fez o gol. A posição era legal. O Verão, o Gabriel Verão, na hora, depois da excelente jogada do Matheus Pereira, ela falhou, mas foi corrigida pelo VAR. E agora a gente vai para o lance aí que teve a definição, né, a definição da partida. Em campo, o Flávio Souza dá o gol. A Fabrini não percebeu a posição do Vidalba, que era uma posição difícil, porque ele está se movimentando, né, zaga entrando, o atacante saindo. E aí, a primeira avaliação minha, inclusive, da análise da jogada, estava considerando legal, porque não houve falta do Vidalba, né? É um contato de referência, o Gabriel estava afastando e teve o contato de referência ali. No primeiro momento, estava considerando como um gol legal, porque não houve falta. Mas agora a gente vai para a regra 11. Regra 12, tudo ok, não foi falta, mas a gente vai para a regra 11 para poder analisar o que diz a regra em situação como essa. O Vidalba está em posição de impedimento e ele está na trajetória do defensor. Então, a regra diz que o jogador que está em posição de impedimento, ele tem que ser punido por estar nessa posição quando ele interfere no adversário, quando ele se encontra na trajetória do adversário e afeta a possibilidade do adversário disputar a bola. Porque o Gabriel Xavier, ele está afastando justamente para ir para o local da chegada da bola. Ele está afastando para tentar disputar a bola. E vale lembrar, LPC, que o torcedor do Cruzeiro está bravo com a anulação do gol, mas o Gabriel dá toda a impressão de que ele ia saltar e talvez alcançar a bola. Ou atrapalhar, pelo menos. Se ele não fosse impedido pelo atacante do Cruzeiro, a impressão é de que ele cabecearia a bola antes do Caio Jorge, porque ele já estava próximo aonde a bola iria cair ali. Então, isso eu acho que é um detalhe importante no lance. Ótima observação, Diniz, porque a interferência ocorre quando atrapalha campo visual, que não foi o caso, quando ele disputa a bola, ele também não está disputando, mas ele está na trajetória do Gabriel Xavier. Repare, ele está afastando. Ele está afastando para tentar buscar ali o local da disputa. Seria mais um defensor ali para disputar a bola com o João Marcelo, que cabeceou para o meio. E aí o Vidalba, que está em posição de impedimento, tem essa interferência, por estar na trajetória dele, impacta na possibilidade, afeta a possibilidade do Gabriel Xavier disputar a bola. E nesse tipo de jogada, como não é uma decisão factual, o jogador que está em posição de impedimento, participa, é uma interferência, aí quem decide é o árbitro de campo. Por isso que o VAR recomenda a revisão, e aí é o Flávio Souza que tem que ir ao monitor para poder analisar a interferência. Minha explicação para o Rogério aqui estava correta, né? Perfeito, você mandou super bem. Mandou super bem. É o primeiro contigo, pô. É isso, eu aprendo muito com vocês. O Mansur mandou uma mensagem para ele ali. Só para... Alguém discorda da marcação do impedimento? Não, é muito claro a interferência. Claro, né? Se não tivesse o defensor ali, não teria interferência nenhuma, seguiria, mas ele não faz a falta, mas ele acaba interferindo direto. Se a posição do Vidalba fosse boa, seria gol legal, porque não foi falta, né? Aquele contato é só de interferência. Tanto que é bem nítido, né? Que ele só para, né? Bem nítido, só para, mas... Faz nenhum movimento, né? Perfeito. Mas ao parar e ter esse contato, ele afeta na possibilidade de disputar a bola do Gabriel Xavier, e aí o impedimento foi muito bem marcado por interferência no adversário. Tá certo, acho que ficou bastante claro, né? Vamos ao outro jogo da noite, jogo do Botafogo. Bom, tá aí, galera, para vocês. Para mim ficou muito claro, sem clubismo nenhum. Se vocês discordam, pode deixar nos comentários aí. Porém, eu entendi muito bem a explicação. Se não tivesse, o jogador do Cruzeiro não tivesse impedimento, o gol seria legal, porque não foi falta em Gabriel Xavier. Mas a questão é que Gabriel Xavier, ele estava na disputa da bola, e eu acho que ele até chegaria. Ele estava na disputa da bola. E o jogador do Cruzeiro, ele atrapalhou a chegada de Gabriel Xavier. Ele interferiu no movimento de Gabriel Xavier na disputa da bola. E o jogador que interferiu nesse movimento, ele estava em impedimento. Então, o lance foi bem marcado. Eu acho que o choro de Fernando Diniz, ele não está correto. Quer jogar para a torcida, obviamente. São quatro, cinco partidas já sem vencer. A pressão está começando a subir. Próximo jogo, se o Cruzeiro não ganhar, a pressão vai ficar pior ainda, porque vai ser jogo classificatório. Mas, sendo bem sincero para vocês, se tivesse que sair o vencedor nessa partida, seria o Bahia. Seria o Bahia. Até porque depois que o Bahia fez o gol de empate, o Bahia teve algumas oportunidades ainda para poder tentar fazer o gol. e quase que no finalzinho, no último lance, entre novamente Ademir e Lúcio, por muito pouco, o Bahia não faz o segundo gol. Ainda teve o lance de... Ainda teve mais uma chance de Iago Borducci, que a bola pingando quase na linha da grande área. Ele chutou por cima. Se tivesse um pouquinho mais de capricho, chutava no gol e poderia sair o gol do Bahia, porque estava muito perto. É isso, Nassar. Eu vou finalizar por aqui. Tamo junto. Você é Bahia? Está no lugar certo. Fui. Você é Bahia? Se você é Bahia, você está no lugar certo.